Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, né? Olha só, vídeo de miniaturas de perfume, gente. Sim, eu tenho miniaturas de perfume também. Vou mostrar pra vocês, né? Alguns eu sei o nome, né? De alguns perfumes, outros não, tá bom? Então vamos lá começar. Deixa eu começar por onde? Deixa eu começar por esse daqui, né? Eu tenho cinco da Essence, se eu encontrar. Tenho esse cinco, ó. Da Essence. Vixe a cama aí, fica cheia de poeira. Mas enfim. Foquem nos perfumes, olha só. Tenho esse cinco da Essence. Comprei numa coleção aí de Natal, alguns anos já. E não uso, viu? Nenhuma miniatura dessas eu uso. Eu tenho três da Appetite, da Avon, olha só. Três da Appetite. Tenho três da Lavanda. Lavanda? Não, Giovanna Baby. Três da Giovanna Baby. Comprei no Brasil, esses daqui eu comprei. Agora, os outros que eu vou mostrar pra vocês, todos foram presentes da minha sogra. E brindes de loja, tá bom? Então vamos lá começar. Primeira vez que eu fui a Paris, eu fiz uma compra maravilhosa, né? E ganhei essas amostrinhas aqui, ó. Essas amostrinhas, né? Eu não sei de que marca é. Nunca ouvi falar. Mas eu ganhei lá da loja, né? Tenho esse daqui, ó. Tenho esse. Tenho esse daqui, ó. É muito fácil encontrar esses perfumes em Paris, né? E tenho esse. Repetido também. Então, eu também tenho esse. Então, esses eu ganhei em Paris, numa comprinha que eu fiz há muitos anos atrás, e eu ganhei esse perfume aqui da loja. É uma caixa que vem todos esses, né? Aí, tenho alguns das Ives Rocher, que foi minha sogra quem me presenteou. Tenho este. Tenho esse aqui, só elixir. Tenho repetido. Deixa eu ver se eu acho mais. Tenho esse aqui, o íris. Eu não uso, gente. Eu morro de pena, sabe? Aí, da Clinique. Deixa eu ver. Ah, não vou procurar, não, gente. Vai ser avulso agora, tá bom? Ó, tem um outro aqui, da Ives Rocher. Né? Esse daqui foi da Ives Rocher, foi minha sogra quem me presenteou. Agora, eu vou mostrar avulsos, né? Deixa eu mostrar aqui. Tenho esse aqui, o Django. Kenzo, da Kenzo, né? O Django Elefante. Esse perfume aqui, até que eu dei uma borrifadinha em cada braço, mas a saída dele me incomoda. Mas, depois de 30 minutos, fica maravilhoso. Django Kenzo. Eu tenho o Mis Diol Bluma Buque. Eu tenho esse da Búlbery. Eu tenho esse aqui, o Vicente. Esse daqui vazou, não sei por onde, mas vazou legal. Tenho esse aqui da Sarah, como é o nome dessa mulher? Sarah Jessica Park. Ele é borrifador. Tem esse aqui da Clinique. E ele também é borrifador. Tem esse aqui, o Red Door, da Elisabeth Arden. Esse daqui eu comprei. Online, né? Tenho esse aqui da Versace Eros, masculino. Uma delícia, gente. Dá pra ser feminino, viu? Eu também, super, super usava esse perfume. Tenho esse aqui da Búlbery. Não lembro o nome. Tenho esse aqui, Londor. Búlbery Londor. Tenho esse querido, lindo. Coco Chanel. Coco Modemoiselle, né? Olha como é pequeno, gente. Que coisa linda. Caiu. Olha só. Aí tenho Flower by Kenzo. O Kenzo Amor. Tenho esse aqui, o Búlbery. O que mais? Tenho esse Lovely, Sarah Jessica Park. Olha que lindeza. Lindo, lindo, lindo. Tenho esse de Ode Amani. O Ed Toilette. O Ed Pafam. Tenho esse aqui da Cartier, masculino. Lindo. Tenho esse dois da Zara, que é Rolon. Eles são Rolon. Tenho esse daqui da Búlbery. Tenho um da Clinique Happy For Me, masculino. Tenho esse daqui, ó. Le Rouge, é spray. Lindo. Muito lindo, né, miniatura? Eu tenho esse aqui do I Love Love Motino. E tenho o pretinho, né? Lindo, lindo, lindo. Me diga aí se vocês têm... Se vocês gostam também de miniatura, gente. Se vocês têm pena, né? Que eu tenho pena de usar. Eu tenho esse aqui da Kenzo, ó. Também... Eu não tenho esse daqui de tamanho normal. Né? Eu nem sei se é gostoso, gente. Que nem abri pra sentir o cheirinho, eu abro. É muito amor mesmo. Tenho esse daqui... Esse da Kenzo também, não lembro o nome. É muito pequeno o nome, gente. Esse aqui, ó. O que mais? Tenho esse aqui da Givenchy, ó. Maravilhoso. O que mais? Tenho o Eros... Feminino, né? Eu tenho o masculino e esse é o feminino. Os dois são usáveis, viu? Não tem essa frescurinha que é masculino e feminino, não. Qualquer um pode usar o que quiser. Não é verdade? Eu tenho esses quatro aqui, ó. Da Gautier, né? Agora, o nome é que é difícil, né? Eu tenho esse daqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Tenho o tradicional, né? Embalagem tradicional. Tenho esse daqui, ó. Impossível ver o nome. E tenho esse daqui. Né? Então, são essas, ó. As miniaturas que eu tenho na minha coleção. Que fica no meu banheiro, né? Banheiro desativado que eu não uso. Eu só guardo meus cacarecos. Então, são esses os perfumes. Ah, eu esqueci, gente. É que tava aqui. Olha, tem esses quatro aqui da Svaroski. Agora, eu não sei o nome deles, né? Olha. Então, são essas, por fim, são essas as minhas coleções de miniaturas, ó. E eu amo todas. Amo todas e não uso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Tchau!